Aê! Sabe por quê? Sabe por quê? Quem é brasileiro, levanta a mão pra cima, é! Eu sou brasileiro, sou do Rio de Janeiro Demorou, eu sou fanqueiro, sim Oi, por favor, deixa eu passar Ah, sou... Fato, discriminado, mas também sou educado Minha mãe me deu educação E me botou pra estudar Ah, pode crer, desai, tem diri O moleque cresceu Criado em comunidade, cidade de Deus Pé no chão, olhos e sonhos acima das nuvens Das nuvens, dinheiro não Só coração, hombridade, disciplina e saúde Diálogo certo, um papo reto, espero que ajude Vai! Muito prazer, geral, geral, vai! Eu sou brasileiro, sou do Rio de Janeiro Demorou, eu sou fanqueiro, sim Oi, por favor, deixa eu passar Ah, sou... Discriminado, mas também sou educado Minha mãe me deu educação E me botou pra estudar Sem batida, viu? Descruz os braços, vai em frente Não espere nada cair do céu Por quê? Porque de lá só cai chuva fiel Pois o nosso funk já levou soco nas costas e tapa no peito Aê! Sabe aquelas coisas que acontecem que tu fica puto Tipo assim, querendo, grita, eu tô maluco Pra eu não revidar, você não pode Me acredite, tem que me dar respeito Aê! Não venha me chamar de favelado De mau elemento Sou batalhador e o funk é o meu sustento Com fé em Deus, acreditei no meu talento E mergulhei no movimento Se liga Mas a nossa arma é o microfone A munição é a voz Quem é de fechar, então fala que é nós É nós!